Neste vídeo vamos aprender a ultrapassar um desnível como uma calçada com um patinete. Vamos ver como subir uma calçada e depois como descer. Primeiramente, subir uma calçada. Se você tiver de subir uma calçada com um patinete, tente entrar pela parte mais baixa. Não se aproxime da calçada em diagonal porque assim você corre o risco de derrapar. Imediatamente antes de passar a guia, mantenha a velocidade e apoie um pé no chão. Empurre o corpo para cima e puxe o guidão ao mesmo tempo para levantar as rodas. Segure o guidão com força para manter a roda da frente reta no ar, logo antes de levá-la de volta ao chão. Por fim, deixe que a roda de trás ultrapasse a guia. Se você tiver mais prática com um patinete, você pode subir uma calçada sem apoiar o pé no chão. Mantenha uma boa velocidade e puxe o guidão sem mudar o sentido da roda durante o movimento. Vamos ver como descer uma calçada agora. Antes de descer, olhe para os dois lados da rua para se certificar de que você pode atravessá-la. Se a calçada for muito baixa, mantenha o ritmo e segure firme no guidão para descer sem apoiar o pé no chão. Do contrário, na hora de ultrapassar a calçada, puxe o guidão para levantar a roda da frente. Mantenha uma trajetória paralela à superfície. Por fim, deixe que a roda de trás ultrapasse o limite da calçada e segure o guidão com firmeza na hora em que as rodas voltam à pista. A calçada é o obstáculo mais comum de se encontrar andando de patinete, então pratique bastante para ultrapassá-lo com fluidez. Agora é com você! Tchau! 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 Tchau!